2012, Junidark, parceiro Lunga, Danilo na gravação como sempre Ainda vai mandar uma, no ritmo do rap Pesada, 2012 Sabe por quê? Olha, nós tá botando em peso Coelha só firmado e nos bailes que na escola é sempre o liquiditado Foi modelo da fashion hit, traz a TV de plasma Com menina porra noite, dentro da casa da pai Foi marolão no mar e tá com a sede de selã Esquina de hidromassagem, fumando até de manhã Foi recalcador no time da Invisão do bicho toda Não voltou de Renabal, lá vai voltar de Renabal Foi na fuga, dia já quatro parceiros, já me empolgo Peço que sou o piloto do veloz e furioso Foi por quê? Isso virou fato, as nozinhas que louquem É mais de mim, o recalcador pra puxar nosso papel E nós é licorio, pode deixar pra quente Nem melhor e nem pior, nós somos apenas diferentes Porque nós não somos troxa e aprendemos a lição Deixar nossos inimigos todos caídos no chão E caralho, nós tá de volta com todo nosso poder Se você não acreditar, então vem pagar pra ver E caralho, nós tá de volta com todo nosso poder Tipo funk, tipo rapper, mas de volta tamo aí